Olá, meus amigos, chegamos ao final do ano da graça de 2019. Experimentamos uma vontade inadiável de agradecer ao Senhor da vida todos os dons recebidos. Uma prece. Pela chuva e pelo sol, Senhor, nós te damos graças. Pelo sorriso das crianças, pelos cabelos brancos dos idosos, pelas mãos calejadas do agricultor e do pedreiro, nós te damos graças. Pela fertilidade da terra, pela generosidade das fontes, pela serenidade das noites de luar, nós te damos graças. Pelos amigos que cruzaram nossos caminhos, pelos dons que recebemos a cada instante, pelos que enxugaram nossas lágrimas, nós te damos graças. Pelas dores experimentadas, pelas cruzes abraçadas, pelas preocupações suportadas, nós te damos graças. Pelo tempo da vida, pelos amores e dissabores, pela ofensa que nos foi perdoada, por teus infinitos e constantes dons, nós te damos infinitas graças, Senhor, grande e belo. Feliz ano novo de 2020 e até um outro encontro.